O teste visa, tem como objetivo ali, demonstrar a capacidade do capacete de absorção de impacto. O retenção, que verifica o sistema de fixação da jugular e o alongamento da cinta que prende a jugular. E o rebite que fica ali não pode se soltar de forma alguma. O campo de visão, a gente tem essa preocupação com a visão mínima do usuário. A gente tenta simular algumas das situações encontradas no Brasil, que são os dois extremos, que seria o calor. A gente coloca o capacete condicionado em uma temperatura de mais 50 graus. Em contrapartida, em uma situação de um tempo frio, a gente coloca o capacete em uma temperatura de menos 20 graus. Ali no ensaio de impacto, basicamente, a norma tem algumas especificações que variam entre velocidade, a desaceleração gravitacional e o tempo acima de 150. Aí ele vem no computador para a gente, a gente converte ele num relatório aí, e a gente está fornecendo lá em Neto. A gente faz os ensaios trimestralmente no nosso laboratório, para que ele atenda aos requisitos necessários. A cada ano, vem um auditor, que é credenciado pelo Inmetro, faz auditorias aqui no nosso processo, e validam para que ele atenda aos requisitos exigidos pela lei. A gente tem também inspetores de qualidade ao longo da fábrica toda. Então, todos os processos são supervisionados, para garantir que nada saia fora do padrão. E dessa forma, segura e garante ainda mais a qualidade do produto que vai ser entregue para o cliente final. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti